Ou vocês querem ver só a batalha de ginásio ou alguma coisa específica, que eu posso trazer também o que... ...exclamação aqui. Pra quem não sabe, né, o Silver roubou o Pokémon dele aqui, né. Então, a gente tem que falar aqui com o Professor Elmy, pra falar que a gente batalhou com um menino lá, um Cyndaquil. Que, um Cyndaquil, não, um Chikorita, né, que provavelmente foi roubado daqui. E é nóis, ó. Conseguimos aí. Agora a gente precisa de ir pra Violet City, finalmente, né. Pra gente finalmente conseguir seguir a vida aí e tentar batalhar em ginásios e outras coisas do tipo, né. Bom, vamos abrir aqui mais uma loot box aqui que acabou de aparecer. Open loot box. E conseguimos uma level ball. Outra coisa, guys, que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte. Vocês querem que nessa série aqui, se for série, vocês querem ver alguma coisa específica? Ou a gente pode fazer um playthrough mesmo e ir jogando dia por dia, fazendo o que a gente precisa de fazer. Fazendo o que a gente precisa de fazer pra avançar e tudo mais. Ou vocês querem ver só a batalha de ginásio ou alguma coisa específica? Que eu posso trazer também o que vocês preferirem, beleza? Então digam aí nos comentários também. Esse episódio aqui, então, é um episódio experimental. É mais pra perguntar pra vocês algumas coisas. E ver se vocês concordam com algumas decisões que eu tô tomando e tudo mais pro canal, beleza? Então vamos seguindo aqui pra esquerda. Vamos subir aqui e vamos indo pra esquerdinha. Inclusive, acho que eu nem fiz esse caminho. Eu fiz um caminho muito maior, né? Pra passar da primeira vez. Pra esse lugar aqui. Mas enfim, vamos curar aqui o nosso Totodile. Eu acho, cara. Porque, tipo assim, eu nunca treinei um Noctal. É... E dos pokémons de ave, do... De Jotô, eu não sei se o Noctal ajuda bem. Enfim. Eu acho que, assim... Talvez seja interessante a gente ter um pokémon diferente de Pidgey. Porque eu sempre uso Pidgey e Pidgeot, né? Pra usar Fly e essas coisas assim. Eu sempre sei que é importante ter um pokémon pra gente usar Fly. Mas... É... Eu não sei se eu quero usar Pidgey de novo. E na versão de Jotô, eu não sei se tem um pokémon muito diferente do... Do Pidgey e do Noctal pra usar o Fly, tá ligado? E vamos lá, próxima batalha. Um Widow. Watergun. Às vezes também. Eu não sei se Bedrill aprende Fly ou... Ou, sei lá, ou... Se... Se... É... Butterfree aprende Fly. Porque Butterfree eu já... Já é certeza que ele vai aprender, sei lá, golpe psíquico, sabe? Tipo... É... Eu não sei nesse jogo. Inclusive, eu queria ver até onde é que tá a Pokédex aqui. Se ela funciona da mesma forma do que o Pokémon Revolution. Parece que sim. Por exemplo. Sei lá. Vou ver o Ratatá aqui. Maneiro. Tem os moves. Ah, legal. Legal. E ainda tem a localização de onde tem Ratatá. Caraca, Pokédex é muito maneiro aqui, velho. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Vamos ver até aqui o nosso... O nosso... Totodile. Totodile. A gente pode ver aqui. Locations. Não conseguimos identificar a localização de Totodiles. E Chicorita. Chicorita acho que também, cara. Não conseguimos identificar as localizações de Chicorita. É. Por enquanto, é só os iniciais mesmo. Vamos pegar essa Pokébola aqui. Eu vi esse garoto aqui. Pegando a Pokébola aqui. E, cara. Era pra gente seguir por aqui, né? Ou a gente vai ter que dar a volta aqui. A gente vai ter que dar a volta aqui. E pra gente chegar em Violet City. Ou pelo menos a caminho de Violet City. Então vamos subir aqui. Ih, rapaz. Batalha, meu amigo. Vamos dar um Water Gun aqui. Eu acho que eu vou fazer isso então, guys. Eu vou esperar ficar de noite. E vou tentar capturar aí um Hoot Hoot. Pra gente ter um Noctow aí. E pra dar o Fly, né? Pra ficar responsável pelas habilidades de Pokémon voador do nosso time, né? A gente já tem o responsável pelas habilidades de água. Que seria o Totodile, né? Ele que vai usar o Surf. Provavelmente o Waterfall. E o... A gente vai precisar de um também que fique responsável por Strength. Que é um ataque que, na verdade, é muito bom pra qualquer Pokémon, né? E vamos lá. Pras primeiras batalhas. Que a gente vai ter aí, ó. Esse cara tá tentando procurar a gente. Ele falou que ele tem um Ratatá, eu acho, né? Nível 4. Watergun. Usou Quick Attack, ó. Isso aí é que é a coisa de safado, mano. Porque o Ratatá, ele é tão rápido que ele sempre bate primeiro, velho. Ó lá. Ah, gente. Conseguiu bater primeiro que ele mudou de ataque. Mas ele vai rodar de toda forma. Uma coisa bem interessante também, desse jogo. É que ele mostra a missão aqui, o que você tem que fazer. Então é o seguinte. Você pode passar a missão da forma que você quiser aqui. Tipo, eu saia e tá apertando espaço aqui pra esquipar toda a conversa. Que você vai conseguir ver depois o que é a missão clicando aqui, ó. Vai aparecer a missão aqui. E você vai poder fazê-la tranquilo, né? É claro que você precisa de um pouquinho de domínio de inglês, talvez. Pra vocês poderem saber o que precisa de fazer. Ou então acompanhar o canal aqui do Tio Panda pra você conseguir aí passar nas missões que você precisa de passar, beleza? Então conseguimos derrotar aí o Ratatá. Umpamos o nosso Pokémon pro nível 10. A gente conseguiu vários achievements aí, inclusive, de passar um Pokémon de Jotô para o nível 10. Então bora lá. Vamos ir pra esquerda aqui. Opa, vai ter um Bug Catcher aqui também. Mais um Pidgey aqui. Eu acho que eu vou derrotar ele, cara. É igualzinho, no mesmo nível ali, mais ou menos, que os Pokémons que a gente derrotou de treinador. Então deve dar uma experiência legal de toda forma. E vamos batalhar contra esse Bug Catcher. Tem um Mula Preta. Mula Preta tá aqui com a gente. E vamos batalhar contra esse Bug Catcher aqui, Caterpie. Vou dar um Water Gun nele. E lembrando aqui, guys, que quem quiser colocar nome nos Pokémons aí, quem quiser nomezinho nos Pokémons, digam aí nos comentários que assim que eu achar o Renamer aqui, eu não sei se ele custa dinheiro, mas assim que eu achar um Renamer aqui, eu vou colocar o nome de vocês nos meus Pokémons. Assim como é de costume, beleza? Então vamos seguindo aqui. A gente deve estar quase chegando em Violet City. Consequentemente, quase chegando também na área do Bellsprout Tower, né? Que é onde a gente vai, onde eu quero, capturar o meu Ghastly. Porque eu sem Ghastly não sou eu, mano. Tanto que todo mundo fala, ah, não, Panda, você sempre pega Ghastly, você sempre pega... Deixa eu ver. Ghastly e, sei lá, Onix é de vez em quando, né? Mas Ghastly eu sempre pego. Esse desgraçado tem vantagem contra a gente, mas a gente vai levar ele. Não sei se a gente vai conseguir mais experiência. Uma coisa que eu tô sentindo falta, cara, é saber onde que tá falando o quanto de experiência. Ah, ele aparece aqui, ó. Aparece aqui no canto. Agora que eu vi. Vamos lá derrotar esse Metapod aqui. Vamos atacar com SP Attack nele. Ele só aumenta a SP Defense, só a Defense, né? Não SP Defense. E vamos aqui, derrotamos finalmente o Metapod. É nóis. Vamos continuar aqui. O nosso caminhozinho, 42 de experiência, agora que eu vi. Tem uma Pokébola aqui. Antes da gente ir lá pra Violet City, vamos pegar essa Pokébola e ver o que ela tem. Uma Potion, maravilha. Conseguimos uma Potion. Vamos abrir a Loot Box aqui. E ver o que que deu pra gente. A gente conseguiu. Pokégold e Pokédollars. Pokégold e Pokédollars é diferente, então, pelo visto, né? Porque Pokédollars, provavelmente, é o dinheiro do jogo, normal. Pokédollars é sempre o dinheirinho dos jogos do Pokémon que a gente ganha quando a gente batalha e tudo mais. Mas Pokégold é um dinheiro diferente, cara. Inclusive, eu acho que... Olha só. É pra gente poder comprar roupinha, velho. Mano, isso aqui é muito maneiro. E eu entrei numa batalha aqui sem ver, velho. Vamos lá. Vamos batalhar contra mais um Bug Catcher. Tô muito feliz com esse jogo, guys. É um jogo que... É grátis. Ele é online e a gente consegue jogar, tipo, muito de boa. E é um jogo que tem praticamente toda a experiência do Pokémon. Se você gosta de Pokémon, é só você seguir aqui. Assim, acho que faltam animações. Por exemplo, o Water Gun é uma arma de água. E não aparece nenhuma água saindo e acertando o Caterpie, por exemplo. Pra quem não conhece muito o jogo e não conhece inglês, vai ficar meio perdido. Porém, se você souber um pouquinho de inglês e ler a descrição do ataque, você vai saber o que que tá acontecendo ali, né? Enfim, ó. Cliquei no Water Gun aqui, tá dando um lagzinho. Provavelmente... Ah, agora foi. Ah, moleque. Parece que eles estão mexendo no servidor. Porque, por exemplo, hoje o jogo tá funcionando bem mais suave do que no primeiro dia que eu gravei o jogo. Então... Eu vejo que tá tendo evolução, sabe? Cara, será que a gente atravessa por aqui? Ou é por aqui mesmo? Eu acho que é por aqui mesmo. É, é por aqui mesmo. Tem um cara com o Onix ali. Provavelmente ele trocou o Bellsprout pelo... Pelo Onix do carinha ali. Se puder fazer isso, eu vou fazer, cara. Vocês sabem que eu sou fã de Onix. Water Gun, beleza. Levamos o Widow. Só batalhando com essa quantidade de... Olha lá. A gente acabou de upar o nível. E só de upar... E tem Daily Quest, pelo que eu vi ali, ó. Falou de que eu upei com a Daily Quests. Provavelmente tem uma quest de área secreta que você tem que fazer. Você deve ter que procurar por aqui, né? Não sei se tá tipo aqui. Ah, tá aqui, ó. Achei, achei, achei. Então tem Daily Quests, Quests diárias aí que você pode cumprir. E, por exemplo, eu já cumpri várias dessas Quests aqui. Essas aqui são as completas. As incompletas estão aqui, ó. Preciso de capturar um Pokémon, capturar um Shiny Pokémon. Participar de uma batalha em PvP. Escalar umas pedras, enfim. Tem várias coisas aqui pra gente fazer. E o jogo tá muito supimpinha, guys. E chegamos em Violet City, beleza? Eu acho que eu vou encerrar por hoje o vídeo aqui, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido aí. Espero que vocês estejam curtindo também, né? Essas séries aqui de Pokémon. E como eu falei, tentem responder aí as perguntas que eu fiz. Eu não sei se foi... Provavelmente deu dois ou três vídeos. Não tenho certeza. Mas respondam aí as perguntas nos comentários. Espero que vocês tenham curtido aí. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal e divulga pra seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e... Falou! E aí E aí Tchau, tchau.